Qual é o teu nome? Você quer ir para o hospital? Não... Hã? Eu não estou enxergando, não estou enxergando. Não está enxergando? Estou bonita, não. Estou de uma hora, estou lá, estou aí, ó. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, ó. Beba em água aí. Gente, isso aqui é um brasileiro, ó. No meio da rua da... Aqui de boa vista aqui. Mas tem bem muito de venezuelano aí sendo bem cuidado. Ladrão, bandido, rapariga. Aí isso aqui é um brasileiro, ó. Jogado aqui, ó. Vocês podem ver a situação dele aqui, ó. Não tem uma autoridade que tem que pegar o cara e levar para o hospital. Mas todo mundo aqui está ganhando dinheiro em cima dos venezuelanos aí. Dizendo que estão ajudando venezuelanos. Mas vocês vêem um monte de brasileiro que está nessa situação aqui, ó. O cara morre na mingo aqui. Não tem um fila da puta que tem que ajudar o cara aqui, ó. Aí eu comprei uma água ali para ele, que ele está com muita sede. E ele vai morrer. Porque vocês não vêm pegar o cara aqui? Agora, se fosse uma pessoa para vocês ganharem dinheiro em cima, roubar igual vocês estão roubando o dinheiro que está chegando para os venezuelanos aí. Estava todo mundo aqui atrás do cara aqui. Porque o que tem de bandido aí da Venezuela aqui, de boa vista aqui. E vocês estão cuidando dos caras, dando abrigo. E o cara morrendo aqui, ó. E você não tem o cara de pegar o cara aqui, ó. Tá aí, governador. O teu voto aí, ó. Isso aqui é um voto teu, ó. Romero Juca. Teo Mário. É cheio. Isso aqui é um voto teu, ó. Um dos refugiados venezuelanos que não param de chegar a Roraima. Eles entram no Brasil sem dinheiro, sem comida e sem lugar para ficar. Os repórteres José Roberto Burnier e Rogério Rocha mostram a rotina de voluntários, moradores de Boa Vista, que estão se mobilizando para dar um mínimo de dignidade a esses imigrantes. Vidas transformadas à força. Vidas iniciadas antes da hora. A falta de alimentos. A falta de um salário digno. A falta de esperança. Empurram todos os dias milhares de venezuelanos para fora do país e para dentro do Brasil. Pelo menos 40 mil já entraram por Roraima. Nas praças de Boa Vista, o cenário é o mesmo. Venezuelanos à espera de algum destino. Os filhos da imigração, quase todos de bebês de mães venezuelanas desnutridas, nascem prematuros na maternidade pública da capital. Quando alguém traz comida, rapidamente se forma a fila da fonte. Vejam o que é o desespero dessa gente. O motoqueiro trouxe aqui uma pequena doação. Se eles ainda estão vivos, é graças à boa vontade de moradores de Boa Vista e de voluntários. Alba é venezuelana. Deixou a carreira de jornalista para ajudar seus companheiros. A gente tem que ajudar. Roraima não tem condições de absorver essas pessoas. Hospitais, escolas, não consegue. A gente precisa entender que eles estão passando fome. Não tem o que comer mesmo. Olha, os bons exemplos acabam se espalhando. Os boavistenses, moradores aqui de Boa Vista. É de esperança. Mãe e quatro filhos que não tinham onde ficar. Essa aqui, quando chegou... Seu Raimundo, uma pessoa tão boa. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, galera. O pau tá comendo, menino. Tamo expulsando os venezuelanos. É desse jeito agora. Não é só em Mucajaí que tem homem, não. Aqui também nessa porra tem, entendeu? Se não tem governante, se não tem autoridade por nós, nós vamos fazer a nossa autoridade. Fora venezuelana, de dentro pra caralho. É assim que funciona a partir de agora. Ai, tá tendo a minha garganta. Então deveria ir pra ali, onde tá mais venezuelana, e terminar de queimar essas merda tudo. Vai, venezuelana. Joga isso no fogo. Joga a comida deles também. Joga isso tudo no marco. Vão comer no infarto. Pega fogo. 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 Fogo! 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 Fogo!